O Flávio chega com informações pra gente de empregos. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, o Flávio Veras tem informações pra gente agora das vagas disponíveis pra esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Flávia, como que a gente começa a semana em termos de oportunidades na Casa do Trabalhador? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Aqui em Três Lagos, o destaque é pra auxiliar de linha de produção. Hoje, a Funtrab, que é a Casa do Trabalhador, divulgou 28 vagas. Mas também tem vaga pra pedreiro, por exemplo, 6 vagas. Tem vaga pra motorista de empilhadeira. Daquelas máquinas de empilhadeira, são mais de 10 vagas pra esse tipo de serviço. E o trabalhador que quiser concorrer pra essa vaga, é só ele entrar no portal do governo do estado e ir lá em MS Contrata, baixar o aplicativo, e você consegue se inscrever e acompanhar essas vagas e também concorrer a elas. Mas caso a pessoa não tenha esse acesso, não consiga fazer esse serviço pelo celular, por exemplo, ele pode ir até a Casa do Trabalhador, que fica aqui no centro de Três Lagos. Eu volto com você, Ana Cristina.